Fala galera, beleza? Bom, não fale que o motorista chegou no Rio Grande do Sul, mais especificamente em Porto Alegre. Sim, essa terra sensacional do negrinho e do cacetinho, do engenheiros do Havaí e do cachorro grande, do churrasco e do CTG. O CTG é ótimo, né? Você não tem tradição. A falta imensa de termos CTQ, fumes, né? Se a gente tivesse um CTQ... Fala galera, beleza? Bom, não fale que o motorista chegou. Porque o CTG faz o quê? Valoriza a música, a dança... Um programa que eu acho que ele tinha aqui em Pop, em que ele relata o fato dele ser pai, sendo que... A falta imensa de termos CTQ e a gente não tem. A gente não tem. Porque o CTG faz o quê? Valoriza a música, a dança, os costumes, né? Se a gente tivesse um CTQ, ia valorizar o ventilador, o ar-condicionado, o balde de ônibus, o cerveja... E o papo de hoje é com o Marcos Pianges. Esse cara é um cara que eu conheço há muito tempo da internet. Eu falei, sendo que ele não teve pai. E sobre... Irado, caramba! Roda a vinheta, Brasil! Irado, caramba! E aí, beleza? Não, mas isso aqui é alugado. O que você tá fazendo em Porto Alegre, meu? Vou fazer peça amanhã em Santa Maria e depois em Pelotas. Ah, que legal! Uma extra. Sim!